Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar da COS, ok? Já estou com a tela aberta para a gente falar da COS. O nome correto é Contentos, ok pessoal? Vocês vão ouvir falar muito nesse token ainda, por isso que eu resolvi gravar este vídeo, ok? Para que você possa estar de olho nesse token, ok? Vamos por etapas? Você que ainda não se inscreveu nesse canal, está me vendo pela primeira vez, clique agora no botãozinho Inscreva-se, melhor que isso. Deixe um like nesse vídeo e ative o sininho de notificações, assim você vai receber todos os nossos próximos conteúdos, ok pessoal? Também vou deixar na descrição desse vídeo o nosso e-mail de contato. Você que quer entrar em contato com o canal, tem alguma dúvida, na medida do possível nós responderemos, tá bom? E procuramos aí solucionar, tirar as dúvidas de vocês, ok pessoal? Você que não tem a carteira na Binance, vou deixar o link também de cadastro na Binance na descrição desse vídeo, ok? Então você clique aí na descrição desse vídeo, no link de cadastro, ok? E também a novidade desse vídeo, nós estamos falando da COS, ok? Existe a COS TV, com certeza você já deve ter ouvido falar. Se você não ouviu falar na COS TV, eu já vou falar dela daqui a pouco, tá? Mas eu vou deixar o link de cadastro pra você se cadastrar na COS TV, aonde você pode aí ganhar um dinheirinho também, ganhar até o token da COS, ok? Então você entra ali e se inteira do assunto, porque a COS TV é algo bem completo, bem dinâmico, achei muito interessante, por isso estou gravando, ok? Vamos lá então, pessoal. A COS, como vocês estão vendo aí, a Contentos, ela está listada na Binance, pessoal. E o que me chamou a atenção, que me levou a gravar esse vídeo, é que a COS TV é uma plataforma, tá? Onde as pessoas compartilham vídeos, interagem, ok? Umas com as outras. E o legal é que ela tem uma remuneração, ok? Pra você que tá ali, você não tem canal, mas você participa, você está ali ativo na COS TV, tem como você tá ganhando. E você que quer ter um canal, você pode ter também ali dentro da COS TV e ser remunerado com isso, ok? Então tem lá todos os planos, você precisa entrar, conhecer, pra você ver certinho, porque são muitas informações, tá? Então esse token, tá? A Contentos, ele foi criado com esse intuito. Então existe uma estrutura muito grande. Então é uma rede social, aonde as pessoas que estão ali, tá? Elas estão interagindo e elas estão ao mesmo tempo que fazendo aí a utilização desse token. Então vale a pena ficar de olho nesse token, ok? Vale a pena ficar de olho nesse token. Olha que o canal já falou essa frase várias vezes, ok? Vale a pena ficar de olho nesse token, nestes tokens. E aí a gente fez relatório, ok? E por enquanto nós estamos invicto, né? Todos os tokens mencionados nesse canal tiveram aí suas altas correspondidas, ok? Estão tendo ainda, tá? Você olha aqui, pessoal, o gráfico da COS. Eu vou pegar essa última baixa aqui, que foi dia 27 do mês de fevereiro, ó. 27 do mês de fevereiro, tá? Olha a alta que ele teve, tá? Como nunca teve, ok? Na história, ele chegou aqui, ó. Batei essa máxima aqui, tá certo? Hoje ele tá valendo, ele chegou a bater 5 centavos de dólares, tá? Nós estamos em dólares aqui, tá? Hoje ele tá valendo, ó. 0.03, quase 4 centavos de dólares. Então, pessoal, eu falei, vale a pena monitorar esse token. Falando em monitorar, quero dar um recado aqui. Esse canal não é um canal que fala pra você comprar ou vender. Eu estou aqui compartilhando conhecimento com vocês e também aprendo muito com vocês, tá? Aprendo muito com vocês, tem pessoas que deixam comentários, nome de tokens, eu vou, estudo, avalio e passo o meu parecer. Então, nós estamos aqui interagindo, ok? Eu separei algumas coisas aqui, pessoal, da COS, desse token, tá? Também, pessoal, ele tá aí, ele é descentralizado, todo mundo sabe disso, tá? E ele está aí também baseado no BNB, ok? Ó que legal, ó que informação importante. O BNB, todo mundo sabe, tá? Que é o token da Binance. E hoje ele tá valendo aí, na casa aí, de 300 e poucos dólares, né? Então, pessoal, é muito forte, tá? Tá aqui, ó, eu estou com uma matéria, tá? Recompensa e distribuição dos tokens pra quem acessa a COS TV. Então, pessoal, eu acredito que esse token vai dar muito o que falar, tá? Eu vou ficar monitorando ele, pode ter certeza disso, tá? E por isso que eu gravei esse vídeo. Então, ó, na descrição desse vídeo tem aí, tá? Conheça a COS.TV. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui, tá? Você que tá achando interessante os nossos conteúdos, você que tá achando interessante o conteúdo do canal, como eu sempre falei, esse canal é 100% gratuito e no que depender de mim, continuará sendo, ok? Porém, tem pessoas que querem colaborar com o canal, então na descrição desse vídeo também tem o nosso Pix, tá? Você que quer colaborar com o nosso canal, não importa a quantia, ok? Nós estamos aí juntando pra estar comprando aquele pedestal pra colocar a câmera que tem a luz, aonde a imagem vai ficar um pouco melhor, tá? Então, você que quer colaborar com o nosso canal, está aí também o nosso Pix, o valor é de menos, ok? O que vale a intenção de cada um. Bom, pessoal, fiquem todos com Deus. Vamos continuar monitorando os tokens até o nosso próximo conteúdo, ok? Grande abraço a todos vocês.